Durante todo esse mês é celebrado o Agosto Lilás de Conscientização e Combate à Violência Doméstica. Por isso a Prefeitura de Itacoaquecetuba, na região do Alto de Etém, São Paulo, tem realizado uma série de palestras para orientar mulheres sobre a Lei Maria da Penha, de proteção à mulher, que completou 11 anos. O repórter Alexandre Barreira acompanhou um desses encontros. Reunidas aqui, as mulheres aprenderam mais sobre seus direitos garantidos pela Lei Maria da Penha. Elas passam a saber também que violência contra a mulher pode ser muito mais do que apenas violência física. Nós tentamos, através dessas palestras, que elas saibam realmente quais são os tipos de violências que elas vivenciam, por conta dos relatos das mulheres a qual a gente atende e auxilia no equipamento de política para as mulheres. Então nós falamos sobre a violência psicológica, a violência moral, patrimonial, a violência financeira, que são violências muito simbólicas e que acontecem cotidianamente, ao qual também ela não tem coragem de fazer a denúncia. Tem muitas mulheres que sofrem calada, né? Tem medo de se expressar, então é bom essas palestras para elas ficarem orientadas, né? Hoje, em Itacoaxetuba, há 146 medidas protetivas concedidas a mulheres vítimas de violência doméstica. Nós mesmos atendemos casos que a mulher vai até nós, mas ela não quer que seja feito o boletim de ocorrência. Ela quer desabafar, ela quer conversar, mas ela não quer que a gente denuncie o agressor. E nós temos que respeitar isso também. Várias palestras como esta estão acontecendo nos Centros de Referência e Assistência Social de Itacoaxetuba. As mulheres que participam são atendidas por programas sociais dos governos federal e do Estado e aprovam a ação. Eu acho que deveria ter mais palestras para nós ficarmos mais informadas, porque, assim, sofremos caladas, né? E cada vez que tivesse uma reunião, tivesse mais palestrantes, eu acho que seria melhor para as pessoas.